Música Olá! Você vai acompanhar a partir de agora o estudo sistematizado da doutrina espírita. E o tema que nós vamos estudar hoje é a providência divina. O nosso encontro está muito interessante. Fique conosco. Um bom estudo! Olá, pessoal! Olá! Tudo bem? Tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula e, para começar, nós vamos fazer a prece. Você faz para a gente, Ana? Faz. Nosso bondoso Deus, nosso Mestre Jesus, os Espíritos de grande luz, pedimos e rogamos para que possa iluminar nossa mente para os ensinamentos que serão discutidos aqui hoje, para que possamos ser inspirados sobre aquilo que é bom e aquilo que é verdadeiramente a doutrina. Nos ampare, nos ajude, para que possamos completar esse trabalho com muita alegria e muita paz no coração. Isso que peço e agradeço em nome do nosso Senhor, Amém. Bom, nós estudamos sobre Deus e a gente percebeu que é muito difícil, complicado, conceituar Deus. Até porque a inteligência da gente não alcança isso tudo. E a gente chegou num ponto de que, se Deus é tão bom, tão maravilhoso, por que existe o mal? Então, a gente cai na parte da providência divina. E o que seria a providência divina? Segundo Kardec, em A Gênese, a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê, tudo preside. Mesmo as coisas mais insignificantes. É nisso que consiste a ação providencial. Mas a gente pode explorar mais. Para vocês, o que vocês acham que é a providência divina? Aí eu vou lançar mais uma pergunta complementar também, Ara. O mal também faz parte da providência divina? Mais uma pergunta para a gente repetir. O mal faz parte da providência divina? Eu acho que a gente tem sempre que começar por Kardec. O Kardec tem sempre que ser o nosso ponto de partida e o nosso norte. E quando eles dizem em A Gênese que a providência divina é a solicitude de Deus para com as criaturas, a gente pode entender que é efetivamente a forma com que Deus age na vida de cada um. E essa forma de agir na vida de cada um de Deus pode se apresentar de diferentes formas. E algumas vezes, por percepção nossa, nós, homens, espíritos encarnados imperfeitos, podemos perceber essa solicitude de Deus como uma forma negativa. Sejam por problemas, sejam por doenças, enfim, situações que nos desagradem enquanto seres imperfeitos, que não percebem a grandiosidade daquele feito. A grandiosidade da forma com que Deus nos auxilia e a forma com que Deus nos ajuda. É interessante quando Jesus fala que a gente pode aprender pelo amor, mas se não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. É por isso que em algumas situações pode-se apresentar essa providência divina para nós, na nossa percepção, de uma forma negativa. Tem até o brocado popular, né? Que Deus escreve certos por linhas tortas. Mas na verdade é o contrário, né? Ele escreve sempre certo. A gente é quem treme de torto, né? É, a gente tem tortas linhas. A gente tem tortas linhas. Tem até na própria, aqui no capítulo seguinte da Gênesis, bem ou mal, tem uma frase aqui destacada também, de Kardec, que a dor é o aguilhão que o impede de para frente na senda do progresso. Então, algo que a gente, como o Tony está dizendo, o que a gente vê como um mal, nós entendemos dessa maneira, não necessariamente é um mal de fato, porque ele pode trazer um progresso para nós. A gente não sabe qual o motivo daquilo que está acontecendo para nós. É algo que a gente só vai entender aí dentro da doutrina espírita com as vidas sucessivas. Às vezes, algo que está lhe acontecendo, o que te traz no momento de sofrimento, pode ser algo, uma inspiação, uma necessidade de progresso sua em relação ao seu passado espiritual, como pode, de certa maneira, algo que você não está fazendo corretamente e a dor vem como uma maneira de você corrigir seu rumo e continuar essa sua evolução, né? É interessante que você vê isso. Quando você vê, você faz uma análise apenas de uma vida. Se você ver a nossa vida apenas de uma vida, apenas de uma encarnação, você vai perceber que realmente não faz sentido aquilo. Por que está acontecendo aquilo com aquela pessoa, aquele mal com ela? Então, você vai ver que ali a providência divina não se encaixa quando você vê apenas uma vida. Agora, quando você vê em vidas sucessivas, como é que a providência divina, ela é perfeita? Ela traz para a gente aquele mal que nós estamos passando é o mal que nós, lá atrás, alguma coisa que a gente fez. Então, nós estamos resgatando uma coisa que a gente fez. Então, se eu estou com uma doença, algum problema grave, foi alguma coisa que eu resgatei. Isso é maldade? Se você for ver mais ampla, uma visão mais de cima de várias reencarnações, não é sério? Quando você tem uma cirurgia, no ato da cirurgia, ali você está sofrendo. Mas por quê? Você está tirando o mal que está acontecendo com você. Você está tirando uma doença. Depois você vai ficar bem depois da cirurgia. Mas no momento da cirurgia, dói. E não é o mal. Isso faz a gente entender Jesus quando ele diz bem-aventurados que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Se você não tiver a noção das vidas ou das encarnações sucessivas, isso, se você não encontrar a causa na presente existência, isso não faria sentido, né? E Jesus, obviamente, deixou aquilo que transcende, que a doutrina espírita veio esclarecer. Como é que pode estar alguém bem-aventurado? E bem-aventurança quer dizer em contentamento extremo. Como é que pode estar alguém bem-aventurado, em contentamento extremo, sofrendo? Você só entende isso quando você entende a segunda fase. Será consolado. Porque é a certeza de que você extraiu o mal que você mesmo tinha instalado em você. É como se você estivesse tirando aquilo que você impôs em você. Por isso que o mal não é criação de Deus, e sim do homem. E o próprio homem extrai o mal que ele criou. E lembrando de novo Jesus, toda a árvore que meu pai não plantou, será arrancada. E a gente pode ir ao contrário também, né? A gente, uma vez que a gente percebe que aparentemente e temporariamente está nos parecendo mal, não é mal. E o que a gente acredita que seja uma benesse também, muitas vezes não é. Se a gente for olhar, por exemplo, provas da riqueza e da pobreza. A pobreza nem sempre vai ser um mal, uma expiação, e a riqueza não é sinal de bem-aventurança. É uma prova muito difícil também, visto que é muito mais fácil falir quando você está na abundância do que a riqueza na restrição. E a gente entra novamente em Jesus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma orgulha do que um rico atingir o reino dos céus. Mas por quê? Porque um rico nunca vai poder chegar no reino dos céus? Não, porque é muito mais difícil para ele, porque o bem material, muitas vezes ele atrapalha a gente. se indicar do que é a sua riqueza em prol da lei de Deus, é muito difícil. Então, esse é o grande desafio. Nessa questão... Corroborando aquilo que você falou da bem-aventurança, que nesse estágio a gente ainda não consegue, mas pode tentar, pode ir se trabalhando e alcançar efetivamente esse objetivo. E isso aí nos remete à questão da gente viver distraído. Como o Luciano comentou, você quando está vivendo sob os benefícios do dinheiro, você pode comprar muitas coisas, mas esse comprar muitas coisas pode se distrair para a essência da vida. Nós nos lembramos de uma situação que aconteceu quando o nosso querido Chico estava entre nós, que uma mãe chegou até ele e pedindo ajuda para o filho que estava no hospital internado. E Chico só ouvindo, com aquela candura natural dele, e ouviu Emmanuel dizendo assim, fale para ela orar pelo outro. E ele falou, minha filha, ore pelo outro, que está no hospital, está bem. Mas que o outro, o outro está bem, está andando de moto, está correndo para lá e para cá, está feliz. Exatamente por isso, minha filha. Ele é o motivo da sua preocupação. E soubemos depois, nessa situação, que o outro se acidentou e foi levado a óbito no processo de andar na sua moto que o dinheiro podia comprar. O que nós estamos tendo a chamar a atenção com essa história que é real, que aconteceu, é que muitas vezes esses convites da vida que vão atender aos bem-estar materiais, esses convites nos levam a entrar no processo da correção, da bem-aventurança dos que choram. Então, para que a gente aprenda a não cometer os mesmos deslizes, a gente acaba passando pelas experiências da dor, como que vacina para não repetirmos o desvio. E quando estamos na dor, a gente tem a sensação de que Deus é injusto. A impressão. Nós temos aquela sensação de que Deus não está me vendo. Isso. Não é? Mas aí a gente tem que lembrar que quando a gente está na dor, a gente está colhendo. O outro que está na abundância, às vezes, e distraído, ele está plantando. Exatamente. Tem uma história disso, de que você planta, que você colhe. Você me sentiu com o Chico, aconteceu com o Chico, chamou um amigo para ele e falou, Chico, eu estou sofrendo tanto, mas por quê? Eu tenho uma família, eu respeito minha família, minha esposa, sou um trabalhador, pago minhas contas, mas minha vida é difícil, eu tenho dificuldades. E o meu vizinho, ele não faz nada, ele não trabalha, vive roubando os clientes, ele não respeita a esposa, não respeita os filhos. Aí o Chico falou para ele, ele está plantando, meu filho, nós estamos colhendo. Então, plantando, a abundância às vezes, para a gente, a gente está, óbvio que a gente planta, a gente colhe ao mesmo tempo, mas aproveitar, enquanto a gente está em abundância, para a gente poder... Arnaldo, que foi esposo de Ney May, ele tem uma história parecida com essa, que ele fala assim, que ele estava passando por uma dificuldade muito grande no centro espírita, porque estavam falando mal dele, falando que ele estava cipando, que tal, e ele chegou para o Chico e falou, Chico, eu estou muito nervoso, eu estou muito chateado, estão falando mal de mim, estão acabando, e Chico olhou para ele, e ele falou assim, mas Arnaldo, eu estou muito feliz, mas como Chico, você está feliz, eles estão falando de mim, eu estou chateada, eu estou num dilema, e ele falou assim, Arnaldo, eu estou muito feliz, porque antes você batia, agora você está apanhando. Então, quando a gente está nesse processo do sofrimento, é que a gente está se libertando. O que eu acho magnífico, o que eu acho o mais incrível da bondade de Deus, é justamente isso, que quando nós estamos na situação de, devendo aquilo que nós causamos, pelo mal que nós fizemos, e nós, graças a Deus, temos a bênção de reparar o mal que nós fizemos, então, quando nós estamos apanhando, a bondade de Deus, ela é tão grande, isso que eu vejo como uma providência divina, é que independente do que você, se você causou, para aquela pessoa que você fez o mal, existem pessoas boas que estão amparando o mal que você está causando, e quando você for pagar e você estiver sofrendo mal, vai ser, você vai estar amparado de pessoas boas que também vão estar orando por você, porque isso é um distinto em torno da questão da caridade e do amor. Agora, a gente vai fazer uma breve pausa, mas depois do intervalo, tem mais. como que a providência divina me alcança? Então, assim, se a gente for para Jesus novamente, aí nós temos Mateus 6, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem a juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai os vidros do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. pois se Deus assim deixe a erva do campo que existe amanhã, que hoje existe e amanhã é lançado ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. E aí a gente vê que a providência divina ela é para todos, para todos. Só que de maneira diferente, porque nós somos únicos, ela é alcançada. Como vocês veem isso? A gente tem que entender, acho que é importante entender que Deus nos criou os simples, ignorantes, com a possibilidade de errar ou acertar, de ter o caminho do bem ou o caminho do mal. Porque ele poderia ter nos feito perfeitos, nesse caso, seria fácil, não sofreríamos. Mas ele escolheu nos fazer passíveis de errar para que pelo nosso próprio mérito nós chegamos, nos aproximemos a ele. E o ponto é, a gente se afasta de Deus, que está por toda parte, que a providência está por toda parte, porque por nossa escolha nós vamos ao mal. Então, é o nosso próprio ato, nossa própria escolha que nos afasta da providência. A providência está lá, mas que não nos permite nos conectar e seguir o caminho do bem. Só que a providência mesmo tem os caminhos para nos corrigir. Essa questão da dor, quando vem a correção pela providência, a providência é uma maneira de nos colocar de volta no caminho certo, no caminho como a Deus. Muitas vezes, eu acredito que seria como se a gente tivesse que alcançar também. Porque a providência divina, ela nos alcança de todas as mães. O sol nasce para todos. A chuva, ela cai para ricos, para pobres, para bons e para ruins. Ruins, né? Assim, mas nós também temos que nos conectar com Deus através do bem. Eu acho que a prática do bem, eu acredito muito na prática do bem e não preocupar com o próximo. Porque ele, o próprio Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, outro dia eu estava me lembrando de uma história do Chico também, que uma senhora estava numa fila e o Chico, como muito procurado, a fila era muito grande e ela era a primeira da fila. Então, ela estava muito feliz porque ela poderia falar com o Chico, mas o drama dela era muito grande porque o filho tinha suicidado. E no momento que ela está na fila, ela vê uma senhora chegando muito desesperada num carro, muito chique, e ela, meu filho morreu, eu preciso falar, meu filho, tiraram a vida do meu filho e essa mulher estava muito desesperada, muito, morreu porque foi baleado e ela estava assim, muito aflita. E essa senhora que estava na fila, que tinha conseguido a primeira senha, ela olhou e falou assim, gente, eu estou aqui, meu filho suicidou, ele tirou a vida dele porque ele quis. E eu estou vendo o sofrimento dessa mãe, ela pegou aquela senha dela, que era a primeira, a número um, e falou assim, toma aqui a senha, vai e conversa com o Chico. E como ela teria que voltar, ela estava com passagem marcada, ela ia embora mesmo, ela foi para o hotelzinho em Uberaba, ficou lá, muito triste, não conseguiu o que ela queria, mas ela tinha ajudado uma pessoa. E no meio da noite, ela dormindo, batendo na porta da casa dela, do apartamento que ela estava no hotel. A senhora é dona fulana de tal? Sim, sou eu. O Chico quer vê-la. Como assim o Chico? Ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou, mas ele pediu para que a senhora fosse lá. E ela foi até ele, e o Chico falou para ela que no momento que ela deu aquela senha para aquela senhora, num ato de extrema bondade de renúncia, porque ela viu o dor do outro, o filho dela que tinha sido suicidado, uma equipe de espíritos benfeitores foram até onde o filho dela estava, no vale dos suicidas, num lugar ruim, tiraram ele de lá por conta do gesto de bondade dela. Então, assim, à medida que a gente renuncia a gente mesmo, a gente alcança mais a providência divina. Como Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, assim, a bondade, a renúncia de nós mesmos, nos remete a Deus. Mas, Yara, quando você fala também de conexão, eu compreendo que essa conexão também se dá pela busca do amor, da caridade. E, ainda, quando a gente relaciona a esse Deus, que sempre damos uma face, é a face, como você disse, da bondade, do amor, da beleza, que não está somente no que nós imaginamos para idealizar Deus, mas pelo que nós vemos frente à sua criação. É só ouvir o pássaro, ouvir uma cachoeira, não só vê-la, mas ouvir a queda d'água. Sentir, né? Sentir essa energia que pulsa, mas também observar esse grito interno que nos chega, mas que muitas vezes nós não admitimos que ele vem, que é o chamado divino. Emmanuel fala disso muito bem. O Tiago, que está aqui do meu lado, ele está falando dessa coisa, que nós saímos do caminho que nos é designado, né? Aí Kardec, na questão 928, do Líder dos Espíritos, pergunta, primeiro ele afirma e depois pergunta, evidentemente, pelas características de nossos apetitões naturais, Deus indica a nossa vocação nesse mundo. Muitos mais não provém do fato de não seguirmos essa vocação? E os Espíritos respondem, é verdade. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos do caminho que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes assim a felicidade. Serão responsabilizados por isto. quer dizer, Deus já nos traça, já nos indica qual o caminho a seguir, Ele já nos mostra o que nós temos que fazer, o que nós temos que percorrer para alcançar aquilo que a gente precisa alcançar. Mas nós mesmos, por problemas nossos ou por influência de um próximo, nos desviamos desse caminho que já é traçado, esse caminho que já é orientado. E aí, vem a providência divina e nos coloca de volta nesse caminho. Vai voltar para o caminho. Pode ser que a gente volte nessa encarnação? Pode. Mas pode ser que a gente volte em uma encarnação muito mais lá na frente. Porque a gente não sabe a intensidade com que esse desvio vai nos atingir. Qual é a intensidade que a providência também vai nos atingir de volta. E aí a gente entraria na lei de ação e reação. Na lei de causa e efeito. E quais são as duas chagas, segundo Karek, da humanidade no Evangelho? O orgulho e o egoísmo. Também, essa sua essa indagação, como que a gente pode buscar essa providência de Deus e se aproximar dela. Isso me remete muito também à necessidade da prece. A gente conectar com... A providência está em toda parte. A gente que, muitas vezes, está descolado disso, não está atento a isso. Uma forma de a gente estar, de a gente buscar essa conexão, uma forma boa de fazer isso é através da prece. A gente conectar com o universo, conectar com Deus, não tem fim através da prece. A gente se colocar, como você falou, a prece, Deus, vamos dizer assim, sabe de todas as nossas necessidades e vai prover isso, o que a gente necessita. Mas a prece é uma manifestação de humildade. A gente se colocar, se saber pequeno, se saber distante de Deus e se colocar como pequenino e buscar isso, buscar e achar isso. O que eu acho mais incrível em Deus é o livre-arbítrio. Ele nos dá a possibilidade de crescer, de nos construirmos. E por mais que nós erramos, como o Paulo colocou, que a gente pode reverter isso em outras vidas, nós temos a questão de que por mais que aquela programação nossa esteja um pouco determinada pela questão da reencarnação e da lei de ação e reação de causa e efeito, nós temos a possibilidade de uma outra vida conseguir restaurar isso e mesmo, às vezes, nem passar por aquela dificuldade a partir do momento que a gente retoma a unicidade com Deus. Quando a gente, numa prece, quem sabe não seja possível reprogramar uma encarnação com o coração voltado para Deus. Pode só completar a questão da vinculação da providência divina com o livre-arbítrio. No livro dos Espíritos há a questão 564, só lendo um trecho. Nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que nos possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Aí, no livro, no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nas causas atuais das aflições, aí, cada que coloca, as necessitudes da vida são de duas espécies. Ou, se quisermos, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outra fora desta vida. Ou seja, o mal que nós fazemos numa vida, a gente está pagando nessa vida. Mas Deus é tão misericordioso que Ele fala, não, você pode pagar a prestação. Você fez a vista, mas você paga a prestação. Você divide no cartão e vai embora. Então, é interessante isso, que às vezes... Nós temos amigos, né, nesse cumprimento. Exatamente. Nós temos amigos encarnados e desencarnados. Então, quando nós oramos assim com fé, o que o meu Luciano falou através da prece, a gente pode sentir, é como se a gente é... Eu não sei, eu como nos agradeço muito, porque a gente sente, parece que tem uma torcida lá dos lados, não, vocês vão conseguir por conta disso, pelo mal que nós mesmos causamos, por nosso egoísmo. Eu lembro de Paulo de Tarso, quando ele começa as suas pregações, ele fala, no livro Paulo Estevam, que foi o momento em que ele enxerga os homens como irmãos. e nós não, às vezes, em vários momentos da nossa vida, nós não enxergamos assim. A gente tem que prestar atenção que aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, às vezes, podia estar sendo a gente, nós podemos passar por uma dificuldade. E a nossa voação de uma fila, alguma coisa, quer tirar o egoísmo e fazer com o outro. Vamos para um breve intervalo. Fique com a gente. Música E aí a Ara colocou esse ponto do livre-arbítrio, que nos traz, se decidirmos errado, se não seguirmos as leis divinas, ou seja, se nos colocarmos como egoístas no centro e tirar Deus do centro, a gente irá colher como resposta um aprendizado que teremos que extrair dessas lições. Se a gente prestar atenção quando ela leu sobre o que é obviamente a providência divina, Kardec definiu como solicitude divina. E ele vai explorar isso depois no capítulo 3 da Gênesis, quando ele vai dizer que essa solicitude é tanto maior quanto menos inteligência tem a criatura. Então ela é quase 100% integral no João de Barro. Esses dias puseram, não sei se vocês chegaram a ver, há algum tempo já, puseram um vídeo e alguém teve o cuidado de ficar acompanhando a casinha sendo construída. Vocês viram isso? Vários dias. E aí aparecia a casinha sempre do lado certo e estava ali construindo, construindo. E a gente observava que era só o João de Barro Márcio que trabalhava. A Joana de Barro ficava lá assim, mas pra cá! Não, a porta pra cá! Pinta de amarelo! Era sempre assim, a gente vai mudar sempre elas, não tão satisfeita. Mas a gente vê que ali, com a Joana de Barro, a casinha saiu do jeitinho, tinha que sair, né? E você compara com as outras casinhas, você vê que são perfeitas, né? Ali é 100% extinto, né? Mas quando a gente começa a obter o que se chama direito do livre-arbítrio moral, consciência de si mesmo, né? Personalidade que a gente sabe que a gente tem pensamento contínuo e se vincula a um pai, a gente começa como se fosse uma criança que a mãe segura a mãozinha pra caminhar. Depois que ela começa a andar com as próprias pernas, a mão já solta e ela vai começando a caminhar com mais segurança. Mas nesse intervalo ela não cai? Na tentativa? Então tudo isso que nós estamos falando são experiências pra que o espírito por mérito, o Antônio comentou aqui agora por que ele não criou pronto? Mas esse mérito é do espírito que ele vai conquistando com a ajuda da providência divina que vai soltando as mãozinhas até um dia ele se tornar espírito crístico e poder ser co-criador em plano maior. Então veja que o plano, o mecanismo divino é muito mais amplo do que a gente quando está imbuído de tentar explicar por que ele está sofrendo. Esse sofrimento nada mais é do que resultado de uma experiência mal sucedida que foi normalmente tomada porque a gente colocou em primeiro lugar em relação a Deus. o orgulho o egoísmo nos faz ser o centro das atenções quando deveria ser Deus o centro das atenções. É, a gente é muito imediatista, né? Isso. A gente coloca isso porque a gente quer as coisas prontas a gente quer pra agora a gente acha a gente é tão egoísta que a gente se acha que Deus tem que dar as coisas pra gente na hora que a gente quer do jeito que a gente acha que tem que ser. E quando lá no livro dos espíritos quando ele pergunta por que que Deus não criou o perfeito não criou o homem perfeito por que deixou que o mal exista e tal aí os espíritos respondem como usar esse de conta de Deus das ações de Deus você não consegue penetrar isso como você vai pedir conta então assim a gente ainda é muito pequeno pra perceber a grandeza e a sabedoria da providência de Deus. Retomando a ideia do Marx eu me lembrei de uma citação bíblica que eu não me recordo o versículo nem o capítulo que diz que nem olhos viram nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Então assim essa questão do imediatismo da Fernanda que ela está falando e a gente vive muito isso quando a gente trabalha em determinadas comunidades com com certa imediato nós vamos fazer a ação mas nós queremos resultados né você chega pra ajudar uma pessoa mas você quer resultado daquela pessoa mesmo não aquela semente está sendo plantada a própria evangelização a própria palavra é a semente boa de Deus agora quem vai colher? Não somos nós. É interessante Tiara e corroborando com isso que você falou a gente vai contando histórias e causos mas a gente tem que ter a noção que providência divina ela age a cada minuto a cada segundo a cada instante da nossa vida em todo lugar não é essas histórias que a gente conhece esses causos espíritas são expressões máximas dessa providência que são interessantes exatamente para discussões como essa para que a gente possa ilustrar como que acontece ocasiões que aconteceram mas a cada minuto a cada situação que nós nos colocamos a cada vivência que nós vamos tendo experimentando essa providência ela está agindo se nós estamos aqui nesse momento debatendo esse tema é por um motivo talvez não sei a gente teve que estudar para estar aqui teve que se preparar isso nos trouxe um conhecimento que era necessário e nisso a providência divina está agindo e esse nosso imediatismo é uma mazela nossa nós é que criamos isso exatamente porque nós ainda não temos como o Max muito bem colocou essa percepção do todo essa percepção do geral nós temos a percepção do agora e o agora para nós é muito pouco como seres imortais o hoje é muito pequeno e a gente precisa dessa coisa eu quero agora eu quero agora e essa questão quando a gente faz algum trabalho assistencialista a gente quer para hoje a gente quer tirar aquela pessoa dali mas não é muitas vezes aquela sementir que a gente plantou ela só vai germinar daqui 20 anos 30, 40 séculos a gente não sabe e olha que legal isso que você está falando foi a leitura dela não andeis pois inquietos dizendo o que comeremos ou o que beberemos ou o que nos vestiremos porque todas essas coisas e como você falou ininterruptamente não é aquele caos é ininterruptamente todas as coisas os gentios procuram ou seja aqueles que ainda não conhecem Deus deserto vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas então para que para que você não continue nesse processo buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentados então a gente vê as vezes escrito em certos casos Deus é fiel a gente deveria perguntar e você é fiel a Deus então o que é essa fidelidade é a certeza de que isso será dado como João de Barro tem a certeza de que a casa será construída exatamente como tem que ser construída porque são as mãos entre aspas de Deus agindo sobre João de Barro assim como o filho que está desenvolvendo a inteligência tem as mãos de Deus agindo através da sua própria ação meritocrática que ele vai conquistando com o próprio esforço veja que coisa linda mas eu acho também que esse imediatismo está no nosso desconhecimento do tempo de Deus isso que não é o nosso tempo terreno essa discussão eu também consegui alcançar quando discutimos ainda há pouco em relação a providência no egoísmo que era muito bem falou às vezes também o caminho que nós seguimos está dentro das nossas escolhas do nosso livre-arbítrio e a influência do outro às vezes não despertado nessa fé consciente que nós já desenvolvemos nos questionam nos põem em dúvida eu entendo que isso também é providência avaliando será que nós já estamos preparados para seguir o nosso coração e essa voz interna divina que nos alcança ou eu sempre vou estar condicionada a uma pergunta do Tiago será que é isso mesmo tem razão não, não faça o bem não você não conhece a pessoa porque eu não conheço exatamente eu tenho que seguir esse apelo da caridade do amor então esse tempo para mim fica muito claro como o que é o meu tempo terreno de aprendizado de escuta e o tempo de Deus como é que ele me chama no tempo dele e como eu posso fazer para atendê-lo isso é muito curioso muito forte quando a gente começa a trabalhar num trabalho de auxílio nós temos a pretensão de nos colocarmos no lugar de Deus e assim ao invés de como a gente já tratou em aulas passadas que o grande erro da humanidade foi tirar Deus do centro do universo e se colocar no lugar como se o homem mas aí muitas vezes a gente se avora no papel de Deus mesmo como se a gente pudesse legislar em cima da vida de uma outra pessoa mesmo com boa intenção mesmo com boa e como diz o ditado popular de boa intenção o umbral está cheio o umbral está cheio o interessante que isso do tempo a gente sempre fala o meu espírito o meu espírito como se o corpo tivesse um espírito em mente ao contrário o meu espírito tem um corpo nesse momento então esse tempo é o tempo do espírito então o tempo de Deus que é um espírito criado sempre ignorante e tem a eternidade inteira e esse corpo é passageiro material didático material didático escapou assim como a nossa aula quando eu comecei a fazer as atividades do Ed nas aulas falaram que a gente é de nós na evolução moral da humanidade estamos que nem uma criança aí eu fico pensando nessa questão de imediatismo para a criança você fala para uma criança no meio do ano no começo do ano e ela pede eu quero um brinquedo eu me lembro quando eu era pequeno eu falo eu queria tal coisa ah filho provavelmente no Natal eu te dou nossa Natal eu já vou estar velho eu já vou estar não sei o que então eu imagino que a nossa sensação e a nossa ideia como somos ainda crianças no atual evolução espiritual somos que nem crianças achamos que um dia uma semana um ano a pessoa você quer mudar a pessoa e não é dessa forma cada um tem o seu tem o tempo e esse tempo para a questão da eternidade é não esperar esperar o Natal e a gente acha que 10 anos 20 anos é muito tempo e na verdade para os olhos de Deus isso é a percepção de tempo porque quando você pega uma criança de 10 anos um ano para ela representa 10% da vida dela é muita coisa então quando você pega a idade do espírito uma encarnação não é nada uma encarnação é coisa de um minuto dois minutos nessa escala só que a gente não percebe isso às vezes demora para a gente quando a gente para pensar meu Deus já faz 10 anos que isso aconteceu Antônio a gente não percebia depois que o Kardec trouxe esse bendito manancial de conhecimento a gente tem certeza de que a gente é espírito indestrutível e que essas coisas vão se sucedendo no seu tempo e a gente consegue entender Jesus não vos inquieteis pelos que vai comer eu vou mais além no universo a gente conhece hoje que o homem conhece do universo são 14 bilhões de anos luz a extensão que o homem tem percepção no universo com os instrumentos que a gente tem hoje são 14 bilhões que a luz de distância que a luz percorre isso não é nada na verdade do universo não percorreu nada são 14 bilhões de anos não correu nada ainda então você precisa tempo olha só essa questão de tempo me remeteu a outra história do Chico porque eu gosto muito das histórias do Chico e ele estava comemorando 60 anos de mediunidade com Jesus e ele estava muito feliz e aí a irmã chega para ele e fala assim Chico você sabe quantos são 60 anos com Jesus não ele 6 segundos então assim a nossa ideia de tempo é muito relativa em relação ao tempo de Deus como você falou Valeria é muito relativo o tempo de Deus realmente não é o tempo nosso e é por isso que aquela frase tudo passa ela é muito importante porque quando você está submetido a um processo de testemunho dolorido se você tiver essa consciência você obtém aquele prêmio maior íntimo seu que chama-se resignação você sabe que você não pode mudar mas que aquilo será mudado pela providência divina ao seu tempo quando o fruto estiver maduro você sairá daquela situação melhor do que você entrou então esse tudo passa é uma bênção para a quietação íntima agora a gente vai fazer uma breve pausa mas depois do intervalo tem mais a gente vê a providência divina e Jesus explicitou muito essa providência divina então a gente estudando Deus não há como deixar Jesus né e quem foi Deus para Jesus o que vocês acham quem foi Deus para Jesus eu não estou nesse estágio para entender não olha se a gente observar uma fase de Jesus quando ele estava próximo de ser levado ao madeiro infamante ser excruciado colocado naquela condição que condói os nossos corações só de imaginar qual foi o sustentáculo de Jesus antes de se deixar levar como um cordeiro para a cruz infamante foi a prece e nem mesmo aqueles mais próximos dos apóstolos que o acompanhavam conseguiram permanecer espertos esse é o momento íntimo da criatura com o criador do filho com o pai na hora dos testemunhos difíceis a prece é a salvaguarda que nos faz parecer que o fardo é mais leve do que realmente o é e esse é o sustentar que a doutrina dos espíritos nos ensina para o enfrentamento justo e necessário que todos nós vamos passar nessas difíceis trajetórias sejam elas curtas ou longas de nossas vidas olhando por esse ponto a gente vê que a prece ela é um mecanismo também de se alcançar a providência divina e muitas vezes nós esquecemos da prece no correr no dia a dia a gente anda tribulado e a gente lembra de tomar banho escovar a dente almoçar jantar tudo mas a gente esquece a prece aí vem Kardec na 924 Livro dos Espíritos pergunta amar-lhes que independem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo haverá algum meio de eles preservar deles e os espíritos respondem o homem deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar sequer progredir entretanto sempre encontra consolação na própria consciência que lhe dá a esperança de um futuro melhor desde que faça o que é preciso para obtê-lo e é por meio da prece que a gente tem essa consolação é por meio da prece que a gente recebe do plano mais alto do Criador essa consolação e a certeza de que a gente está passando por isso por um motivo mas que depois da tempestade vem a calmaria e a prece como o Max falou nesse exemplo máximo de Jesus que sabendo que iria passar por tudo que passou se entregou na prece ao mais alto ao Criador sendo que ele estava em comunhão direta com o Pai o tempo inteiro e foi consolado por meio da prece essa fé lhe dá a esperança de um futuro melhor de novo a gente lembra Jesus bem-aventurados que choram porque serão consolados e Jesus também fala né Max buscai e acharei pedi e das-se-vos-á batei e abris-se-vos-á porque todo aquele que pede recebe aquele que busca encontra e aquele que bate abre-se-vos-á e o caminho todo ele falando eu sou o caminho a verdade a vida ninguém vai ao Pai se não for por mim ele é o caminho para o Pai e o Evangelho dele é permeado de indicações para que a gente possa chegar até até Deus e ele diz várias vezes eu e o Pai somos um nós somos um eles são um por quê? porque estão no mesmo diapasão a mesma vontade porque Jesus faz a vontade do Pai na sua integridade voltando a questão que você perguntou que conceito de Deus que Jesus trouxe de novo para nós Deus como um Pai Deus que nos traz amor que era muito diferente do conceito que se tinha anteriormente o próprio povo judeu já tinha a noção do Deus único mas ainda aquele Deus da justiça dura severa que vem da Lemosarca a gente nota essa mudança de percepção quando a gente vai ler no livro Paulo Estevam o momento em que Estevam lê pela primeira vez as primeiras anotações do Evangelho de Levi de Mateus que seria inspiraria o Evangelho de Mateus depois e quando ele lê ele tem essa reflexão que ele era conhecedor da lei que é o Antigo Testamento que a gente tem a lei judaica que tinha a noção de um Deus justo mas muito rigoroso muito rígido e ele nota que é um outro conceito de Deus uma outra forma de ver Deus e aquilo toca profundamente é se preocupar com um Deus que aparece quando você olha para o próximo você se preocupa com o seu semelhante a forma como ele foi acolhido pelos irmãos do caminho quando ele chegou lá é algo que o surpreendeu completamente esses dois não me conhecem porque elas estão me acolhendo e aí ele nota que é uma outra forma de ver Deus a ideia do Deus que traz o amor para nós e que você vai descobrir que Jesus nos explica como é que você vai descobrir vai seguir a lei de Deus ama teu próximo como a ti mesmo é Deus sobre todas as coisas então a forma está interligada a forma de amar Deus é a mão do seu próximo também a gente desconecta com a providência qual é a grande dificuldade né Tiago porque se você tem um pai em que você pai terreno que você como uma criancinha confia nele 100% você atende a qualquer determinação que ele te determina não é isso? agora qual a dificuldade do ser humano de atender a determinação do pai? quando Jesus nos ensinou quando pediram para ele ensinar como orar ele começou a prece dizendo pai nós que estás no céu quer dizer se ele é pai nós todos filhos todos irmãos amarão o próximo como a si mesmo torna-se natural e ele diz mais seja feita a sua vontade e aí nós estávamos conversando esses dias atrás com uma pessoa tínhamos ido a trindade buscar a nossa mãe e encaraçante como essa situação que aconteceu lá está certo para nós aqui a pessoa que estava conversando com a gente ele tinha um pai meio turrão mas ele um pai que ele obedecia e ele não questionava porque todas as vezes que o pai mandou ele fazer do jeito que tinha que ser feito ele sabia que o pai estava certo e ele estava recém casado queria comprar alugar uma casa para poder morar e já tinha quase fechado o negócio com a pessoa quando a pessoa viu o nome dele no contrato ele falou conheço teu pai você conhece meu pai porque você não é fulano de tal aí falou o nome do pai é meu pai mesmo e aí quando ele falou fala para o teu pai que você vai alugar a minha casa e ele pegou e ligou o telefone para o pai depois pai vou alugar a casa do fulano de tal e o pai só falou assim não vai alugar a casa do fulano de tal não perguntou nada e qualquer filho mais crequizinho fala peraí qual que é pai que negócio é esse não ele falou pai não é para alugar a casa não é para alugar a casa aí ele falou assim mas que isso pensou assim mas não contrariou o pai não alugou a casa e depois ele soube que tinha um problema severo que ele iria enfrentar que ele não se dava conta porque o pai sabia e ele não e de frente a casa que eles foram buscar outro imóvel acabaram achando um apartamento que eles conseguiram comprar com a prestação que era cabível no orçamento da família e estão felizes até hoje no seu apartamento então assim essa história só para ilustrar que tem certas coisas que a gente não entende da providência divina que se a gente tivesse a fidelidade ao pai a gente diria sim pai eu vou seja feita a tua vontade como Maria seja feita a vontade na serva do Senhor e aí eu lembro de Paulo que ele fala o justo viverá pela fé mas não pela fé em crer mas por ser fiel às leis de Deus o justo viverá por ser fiel às leis de Deus e nós enquanto justos teremos que buscar essa fidelidade a Deus confiar mesmo porque muitas vezes a gente diz que confia em Deus mas segura um pedacinho eu entreguei para Deus mas eu estou segurando e a gente aquela questão do atavismo nós ainda temos aquela ideia daquele Deus belicoso daquele Deus guerreiro que quando você se indispõe com uma pessoa você fala assim ah mas Deus está vendo quer dizer o filho de Deus só sou eu o outro é filho adotivo eu sou o filho natural de Deus né então assim ela está dispersada no julgamento é julgamento Deus está vendo ele vai ver gente todos nós somos filhos de Deus em momentos nós vamos estar errando mas reajusta volta filho pródigo vamos voltar para a casa do pai pai pequeno contra ti né eu quero voltar me acolhe e Deus vai Jesus ele é muito explícito quando ele diz que Deus está sempre de braços abertos para a gente que basta que a gente queira né e o caminho nem sempre é fácil porque é a porta estreita não entrei pela porta larga procurai o caminho estreito e é esse caminho estreito que a gente foge foge eu brinquei com o Max eu falei assim ai Max eu não quero ser espírita mais não dá muito trabalho essa coisa de entregar na mão de Deus a gente quer entregar mas quer supervisionar também né porque é supervisionar o que Deus faz olha tá na mão de Deus mas deixa eu e a gente quer negociar não dá um pouquinho aí vamos ficar mais com um pouco e as varganhas que a gente faz com Deus as trocas que a gente faz com Deus né como se Deus não fosse o Senhor do Universo e essa certeza que a gente ainda precisa conquistar a fé concreta porque se a gente ainda tem os senões significa que a gente não tem a fé verdadeira ainda e que a gente não confia 100% significa dizer que a gente depende da nossa própria visão íntima do nosso próprio egoísmo ou seja nós estamos sendo o centro e não Deus como centro de nossas móveis de nossas ações né até porque se a gente acha que se a gente não age a coisa não sai muitas vezes no trabalho espírita mesmo se eu não tiver lá não sai 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 muito melhor porque vai ter gente melhor Deus vai preparar pessoas melhores e a providência está aí e a providência de Deus nós temos a nossa responsabilidade também não devemos fugir da nossa responsabilidade a sua tua parte mas esse negócio de você se sobressair às vezes é um pouco se achar indispensável você é do cara né é não e achar que assim se a gente não tiver lá o trabalho não vai sair mas a gente acha que o trabalho é só da gente mas não o trabalho é do Cristo o trabalho é muito maior muito maior a gente tem que agradecer pela oportunidade de ser a gente que está ali à frente uma vez eu ouvi uma frase que eu não me lembro de quem que falou assim que o trabalho continuar conosco sem nós e apesar de nós muitas vezes a gente não se dá conta que a gente precisa muito mais do trabalho do que o trabalho precisa da gente nós somos muito ansiados pelo trabalho a gente está na reunião mediúnica num passe numa comunidade necessitada os necessitados somos nós quando a gente vê aquele povo sofrido mas que está sorrindo que está feliz que os filhos estão juntos ali você vê ainda a nossa pequenez a nossa miséria ainda perante essa e Deus mostrou pra gente não que você está aqui que a coisa vai sair não o que a Gerardo falou vai sair apesar da gente assim como nós agora eu acredito que nós não estamos aqui por um motivo torpe é porque nós precisamos estudar ainda mais e aprender ainda mais claro que acontecerá sem nós mas é preciso que alguém comece a discutir essas questões e os espíritos são muito claros e atendemos ao chamado o próprio codificador quando ele declara na obras póstumas não chegou a editar foi editado depois da partida dele ele conversando com o espírito de verdade dizendo que ele não se sentia capaz da obra e perguntou e se eu falhar e se eu não quiser quando tem outros que substituirá meu filho nós estamos falando de Kardec assim como Chico ou seja imagina esses que são missionários tem esse ponto de substituição imagina nós outros aqui que ainda estamos alcançando tão bom em relação a missão que nos compete como irmãos uns dos outros e a gente conclui que Deus é fonte criadora é inteligência suprema ele age em meio de todos nós ele está sempre conosco nas menores coisas nós somos cuidados nós somos protegidos que muitas vezes nós enxergamos algo que é mal mas que na verdade não é mal como diz o ditado popular não há um mal que não traga um bem né e que estamos sempre juntos com Deus e Deus está junto de nós basta que queiramos enxergar né e agora nós vamos encerrar nossa aula lendo um pedacinho de fonte viva capítulo 77 o pai nosso pai nosso Jesus Mateus 6 9 a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas cada palavra dentro dela tem fulguração de sublime luz de início o mestre divino lança-lhes os fundamentos em Deus ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas é necessário começar e continuar em Deus associando nossos impulsos ao plano divino a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil o espírito universal do pai há de presidirmos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar ensinar e fazer em seguida com um simples pronome possessivo o mestre exalta a comunidade depois de Deus a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas compreenderemos as necessidades e as aflições os males e as lutas de todos os que nos cercam ou estaremos segregados no egoísmo primitivista todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem à terra pertencem-nos de algum modo os soluços de um hemisfério repercutem no outro a dor do vizinho é uma advertência para nossa casa o erro de um irmão examinado nos fundamentos é igualmente nosso porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita gerando causas perigosas e por isso tragédias e falhas dos outros e as falhas dos outros afetam-nos por dentro quando entendemos semelhante realidade o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante sem amor a Deus e a humanidade não estamos suficientemente seguros na oração Pai nosso disse Jesus para começar Pai do universo nosso mundo saem sem nos associarmos aos propósitos do Pai na pequenina tarefa que nos foi permitido executar nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero invariavelmente cheio de desejos mas quase sempre vazio de sensatez e de amor Luciano faz a prece pra gente Pai nosso amigos da espiritualidade superior queremos agradecer por esses momentos de estudo de convívio fraterno entre amigos queremos agradecer pela intuição da espiritualidade maior agradecer por esse amor que nos envolve por termos certamente ampliado um pouco mais nossos entendimentos sobre Deus e sobre princípios importantes da doutrina queremos agradecer por esses momentos que possamos sempre neste caminho estar sendo acompanhados pelo amor de Deus pelo amor de Jesus ser conosco Pai comparando-nos e abençoando-nos hoje e sempre é sincero chegamos ao final de mais um estudo esperamos que vocês tenham gostado até o nosso próximo encontro tchau 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 Legenda Adriana Zanotto